Música Nós vamos fazer nossas vidas em Salmos Que é o ritmo onde um dos maiores adoradores do Senhor Proclama aquilo que é a majestade e a glória do Senhor, amém? Vamos fazer nossas vidas em Salmos Capítulo 150 Que diz mais ou menos assim Aleluia Louvai a Deus o seu santuário Louvai o do fundamento, obra do seu poder Louvai os seus poderosos feitos Louvai-o possuente a sua luta grandeza Louvai as suas trombetas Louvai-o com o salteiro e com a arpa Louvai-o com atúlpes e danças Louvai-o com instrumentos e cortes e com flautas Louvai-o com símbolos sonoros Louvai-o com símbolos recubantes Todos eles exibiram a louco ao Senhor, amém? E é isso que nós vamos fazer nesse dia Nós vamos adorar a Deus de Espírito e de verdade Porque convém que aquele que busca adorar ao Senhor Seja verdadeiramente limpo de mãos e puros de coração Então nós vamos nos consacrar Nós vamos começar esse culto naquilo que é a presença do Senhor E nós vamos nos consagrar por Ele Nós sabemos o caminho que nos leva ao Pai Amém? Em nome de Jesus Vamos fechar nossos olhos E vamos pedir para que o Senhor Vida demente mande uma nuvem de glória Sobre este lugar, sobre nossas vidas Senhor Deus Pai, de amor, de poder, de brilho As misericórdias e glória Senhor, nós sabemos Que nós dependemos de Ti todos os dias Por isso, Pai, nós queremos Nos consagrar antes de Ti Nós queremos que verdadeiramente a Tua glória se manifeste aqui Por isso que nós queremos nos esvaziar, Pai Nós queremos nos esvaziar de nós mesmos De nossos problemas Daquilo que é as lutas do dia a dia E nós queremos ter um tempo, Pai Onde nós possamos nos agradecer Aquele Deus verdadeiramente que nos salvou Que nos transformou em nome de Jesus Que Tu possas, Pai Verdadeiramente com a produção Se manifestar em nossas vidas Que a gente possa nos sentir e nos curar Em nome de Jesus Nós queremos nos consagrar nossas vidas Para esse mundo a Ti Dirige-se no Espírito de Deus Faz a Tua obra E nós Te glorificaremos Acaba para os Teus anjos ao redor deste lugar Que és o culto da função liberada Em nome de Jesus E nós Te daremos, Pai Toda honra, toda glória E todo domínio e majestade Pelos séculos dos séculos Em nome de Jesus Amém Amém Glorifica o Teu Deus, amém Glória a Deus Aleluia Deus é Daniel Aleluia Vamos começar agora Neste canto maravilhoso Porque é um show apostólico Sobre esse lugar E vai se manifestar Sobre esses quatro cantos Amém Em nome de Jesus Vamos adorar Este canto maravilhoso Aleluia E vai se manifestar Se manifestar Não é um show apostólico Não é um show apostólico Mas foi um show apostólico Mas foi um show apostólico No tempo que o rei Ou seja apostólico Mas foi um show apostólico O poço da vida de você E o que é que você tem, meu Deus Que não é força do crente de você E minha palavra brilhar o sol Falar de você pode dar E o meu Deus Como me amarei Como me amarei Como me amarei Que eu te abençoe Amém. Eu vou te absorver E na vez a sua palavra A luz de Deus A luz de Deus A luz de Deus Pois que o Senhor Eu quero 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 Amei o que pude Amei o que pude Amei o que pude Em nome de Jesus, que você também foi Tô a quem gosta A vida da lei, a lei Tô a quem gosta A malha A outra O que Deus afasta leite A doença Você não pensa na sua vida, aleluia, aleluia, aleluia. Você não pensa na sua vida, aleluia, aleluia, aleluia. Você não pensa na sua vida, aleluia, aleluia, aleluia.